O que salva vidas, nós estamos aqui focando inicialmente nas mulheres, no tratamento do câncer de mama e o câncer de colo de útero, que são as duas principais causas de morte de mulheres. Então, com isso, estamos levando dignidade, respeito, porque hoje uma mulher que precisa fazer uma homografia, ela tem dificuldade. Quando consegue fazer uma homografia, às vezes tem um resultado com um tumor maligno e tem que esperar 4, 5, 6, 10 meses para ser atendido por um especialista. Imagina a cabeça dessa mulher e da família sabendo que ela está com câncer. E aí, isso é um sofrimento que é inaceitável. Então, nós vamos diminuir isso. Nós estamos aqui olhando com um olhar de justiça, de cidadania e de respeito. Então, por isso, o Hospital de Amor é uma parceria com o Hospital de Barretos, que é essa referência em câncer na América Latina. E agora, a Arapiraca conta com um prédio físico, mas também conta com uma carreta. Uma carreta que vai percorrer mais 46 municípios. Um raio de 200 quilômetros, uma carreta completamente adaptada com equipamentos para fazer essa busca ativa das mulheres. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui me assistindo, principalmente mulheres com mais de 50 anos, muitas delas sequer fizeram uma homografia na vida. E é um exame que tem que ser corriqueiro, inclusive. Então, quando a gente fala para a mulher fazer o exame do toque, é importantíssimo. Mas quando se detecta um nódulo, ele já está com um centímetro. Quando você faz uma homografia, é 10 vezes menos. E o câncer, o tempo, ele é essencial para a sua cura ou não. Então, a gente está falando aqui de respeito. Então, é inaceitável. Quem tem dinheiro, tem um tratamento digno, sobrevive. Quem não tem dinheiro, morrer. Então, a gente está aqui para diminuir esse abismo social, através de uma realização de um hospital pioneiro aqui em Alagoas. E que a gente sabe que ainda tem muita estrada pela frente. E na certeza que o aplauso fácil não é o que me atrai. Eu tenho um jeito muito específico. Eu não faço algo para buscar um reconhecimento imediato. A gente não busca isso. Eu mergulhei dois anos ali dentro daquele Senado. Ninguém abriu uma porta para mim. Criei caminhos para agora, depois de dois anos e meio, voltar fazendo entrega de creches, voltar fazendo entrega com um hospital como esse, colocando internet em todas as cidades de Alagoas, trazendo projetos para inserir o jovem no mercado de trabalho. E por aí vai. Cerca de seis mil procedimentos serão realizados por mês. Exames de mamografia, papaniculau e ultrassom. Além de consultas médicas, biópsias e cirurgias de médio porte para procedimentos de prevenção ao câncer. O hospital também terá uma unidade móvel, a carreta do Hospital de Amor, com capacidade de atender até 120 pessoas por dia. Já o hospital atenderá por volta de 350 pacientes diariamente. Com a proximidade das festas de fim de ano, já começaram as vendas de pacotes para festas privadas, baladas e eventos de réveillon. Esteja sempre alerta, a empresa não pode condicionar o acesso à plataforma de venda dos ingressos, à comprovação de reserva de estadia em um determinado estabelecimento, pois isso configura venda casada. As empresas são impedidas de ofertar mais acessos do que o número de ingressos, mesmo se a procura pelo evento estiver grande. Além disso, os consumidores que quiserem adquirir os ingressos não podem ser sujeitados à alteração repentina de preços, pois essa é uma prática abusiva. Caso o evento pelo qual foi pago o ingresso for cancelado ou sua lotação esgotada, o consumidor passa a ter direito à devolução do valor pago com juros e correção monetária, mais o ressarcimento de todos os gastos realizados pelo mesmo, como transporte, hospedagem e alimentação. Se informe, o consumidor bem informado jamais será enganado. Procon Alagoas e Governo de Alagoas. Sempre do seu lado, consumidor. Legenda Adriana Zanotto 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 Todo instante da sua vida. E quando eu falo em Deus, eu estou me referindo também a Jesus Cristo, o Filho dele Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto